O que é de flores, com as flores da região né, e da sazonal né, que nasce no inverno mesmo, aqui estamos no inverno tá, a minha mãe colheu isso aqui, essas Jorge Tadeu aqui, é tipo um copo de lente, mas não é, mais bonito ainda, tem o que coria hein, tá bonito, botei uma espada de São Jorge também, para enfeitar aqui, tem vários aqui, eu nem sei o nome, eu sei que essa é a zaleia, essa é a hibisco, Jorge Tadeu, copo de leite, essa é a orquídea, o resto é tudo no mato aqui, do, nossa, aqui foi o meu homem que fez, e aquele ali tá bonito ali, se gostou deixa o like, compartilha, vou fazer uns shorts, esse aqui ó, isso aqui tá muito bonito, foi o que fiz isso aqui, imagina, um arranjo de várias flores, isso aqui tava cheio de abelha, cheio de marimbondo, a orquídea ela tem criação também, compartilha aí, subscreva, deixa o like, se for comprar pela internet, tem um link na descrição aí, é só comprar pela internet, clicar no link e já era, muito obrigado, sim, mano! Tchau! Tchau!